E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing muito especial, porque como você sabe, eu tô correndo atrás daquelas famosas fitas VHS gigantes. Eu consegui mais uma pra coleção e a gente vai abrir juntos. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilhe com os amigos, com a família, com outros VHS maníacos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Para o pessoal que curte VHS, o pessoal da comunidade do VHS, vai saber o que eu tô falando quando eu falar em Mercado Livre e um anunciante que mora em Itararé, no interior de São Paulo. Pessoal, eu olhei no site algumas fitas desse vendedor, que é o Rafael Jader Gonçalves e ele tem muita coisa legal, muita raridade em VHS. E ele tava vendendo uma fita, inclusive, que é uma foto minha, que era essa fita aqui que eu também tenho das fitas gigantes, ó. Já vou mostrar pra vocês, essa daqui, a foto que apareceu era minha. Mas enfim, Rafael, tá desculpado porque eu tô aqui com a compra que eu recebi hoje, inclusive. E era uma fita que eu nem sabia que existia. Páginas de ódio. Inclusive, se vocês conhecerem outros títulos que sejam nesse formato aqui que eu chamo de VHS gigante, que são, na verdade, três unboxings com três fitas, só que elas são colocadas uma em cima da outra. É isso que faz esse box ser bem diferente. E eu não vejo muito isso aqui no mercado. Isso aqui eu acho meio realmente complicado de se achar. Eu tenho três e vou mostrar pra vocês. Uma delas é essa e a próxima que eu vou abrir. Então, enfim, eu comprei do Rafael, ele tem um acervo muito grande de muitas coisas. Me custou um rim, um pedaço do fígado, mas vale a pena porque eu sei que esse material é muito difícil de encontrar. Eu sei que a capa tem uma pequena varia pro que ele fez, no caso, as fotos. E vamos ver se é isso mesmo. Vem junto comigo que a gente vai agora abrir essa fita VHS gigante. Páginas de ódio. Inclusive, pessoal, tinha um filme na saudosa Vivi Vídeo aqui de Porto Alegre que fechou. E eu fiquei sabendo que um comprador de São Paulo, me parece, contratou um caminhão e levou todo o acervo. Comprou todo o acervo que restava o deles, que eram muitos filmes. E numa dessas, digamos assim, idas da Vivi Vídeo, eu descobri que tinha uma fita VHS gigante desses atrás do balcão. Só que eu falei com um cara lá, com um vendedor, perguntando se ele venderia a fita. Ele disse, olha, só tem a capa. E eu perguntei se ele venderia a capa, só que ele tava com esperança de encontrar a fita lá. Enfim, a alocadora acabou, como vocês sabem, tudo já foi vendido. E quem tiver comprado essa fita, que esteja assistindo esse vídeo e quiser me vender, vamos conversar. E realmente, pessoal, é a fita... é a fita gigante. Ele me mandou direitinho. Ah, é só uma colinha aqui. Ah, olha só, pessoal, olha só. Essa fita aqui, ó, Páginas de Ódio, é um lançamento da Poli Vídeo. Eu achava que só a Transvídeo que tinha lançado desse tipo de fita gigante, mas essa aqui é da Poli Vídeo. Essa fita que eu falei da Vivi Vídeo, que tava nessa alocadora, eu tinha visto ela a mais ou menos um metro de distância e o estojo tava deitado. Ao que tudo indica, é o filme de faroeste, eu não pude ver, é o certo. Quem souber desse tipo de filme, que tem um título assim na cabeça, que se lembre, coloque aqui embaixo nos comentários. Mas tem que ser esses VHS que são uma fita embaixo da outra, que existem outros que são na lateral. Eu tô interessado nesse tipo de formato. E pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, é um desgaste aqui na capa, no plástico, no caso, eu vou tirar essa colinha aqui, ó, e não é na capa, ainda bem, eu não tinha problema se fosse, mas eu tô vendo que tem só um resquício aqui de cola, de alguma coisa que deve ter caído, e que vai, que eu vou tirar. Mas enfim, vamos ao que interessa. Olha só, pessoal, que raridade isso aqui do mundo colecionístico. Eu acredito que isso seja um filme, não, uma série, na verdade, pra eles colocarem tantas fitas assim. Cada um deve ter quase duas horas de duração, como diz aqui o tempo. Mas é uma coisa, 372 minutos o total dessas três fitas aqui. Eu tô vendo aqui, que inclusive foi comprado do sebo do Messias. Que interessante isso, olha só, pessoal. Isso aqui, pessoal, é muito raro de se encontrar esse tipo de embalagem a vida inteira. Porque me parece que o mesmo vendedor, Rafael, tinha posto uma imagem dessa mesma coleção numa capa refeita. Parece que as fitas estavam separadas, enfim, tinha uma montagem estranha. Depois que eu demonstrei entre esse, de 52 passou pelo preço que eu paguei. Mas enfim, né, pessoal, quando a gente quer alguma coisa muito, a gente tem que vender o rim em um pedaço do fígado esôfago, não me lembro o que eu vendi, pra poder comprar. E agora tá aqui na minha coleção. E vocês coloquem aqui embaixo, por favor, se vocês conhecem mais um título que venha nesse formato. Um amigo, um pessoal da comunidade lá na live do Morão, ele falou num tal de harem. Eu pesquisei, mas o harem veio uma do lado da outra. Eu tô interessado nessas fitas gigantes. Agora eu vou mostrar pra vocês por dentro. Olha só que... Nossa, tá... Olha só, pessoal, que maravilha as etiquetas originais. Olha só. Isso aqui, pra mim, assim, vale muito. Não interessa o conteúdo. Como eu sempre falo, tem coisas aqui da minha coleção, tanto em capas, filmes ou posters, que não me interessa muito o conteúdo. Dependendo da embalagem eu tô levando. Por quê? Porque eu já tenho tudo que eu gosto da minha coleção. Praticamente eu já tenho tudo, quase tudo. Pelo menos em um formato eu já tenho. Eu sou muito fã de terror, eu tenho tudo de Fred, Jason, Chuck, Massacre da Serra Elétrica e Slasher. Claro que eu tô pegando novamente alguns em VHS que eu não tinha. Mas pelo menos um formato eu já tenho. E quando eu consigo essas coisas diferentes aqui pra coleção, com certeza só vai somar. E nós, colecionadores, principalmente do formato VHS, se a gente não guardar, se a gente não manter isso daqui, olha, é um registro pra eternidade, pessoal. Depois, quando acabar esse negócio de VHS, de vender, Deus queira que não tão cedo, porque a gente vai dar continuidade, as pessoas, o futuro da geração Netflix não vai ter acesso a esse tipo de coisa nostálgica da coleção. Olha só que maravilha. Eu tô muito apaixonado por essa fita aqui. Valeu, Rafael. Com certeza eu vou buscar mais filmes que tem ali no anúncio. Ele tem os sequestrados, que é uma fita muito rara de se encontrar. E vou... Eu tô tirando aqui um pouquinho, que eu tenho um toque assim com esse negócio de cola. Mas tá saindo tudo. Depois eu vou dar uma limpezinha geral. E olha só, pessoal. Tá tudo direitinho. Ah, claro, falta mostrar as fitas, né? Eu fico aqui todo animado. Olha só. A fita da Poli Video, inclusive sem mofo, pessoal. Olha só que maravilha. Mesmo se tivesse mofo, não tem problema. Se vocês têm esse tipo de material que entra em contato comigo, mesmo que não queira me vender, porque eu sei que é muito difícil, coloque aqui embaixo nos comentários o título do filme, que aí um dia, né? Quem sabe, como eu achei essa, vá que um dia eu ache. Olha só, Poli Video. O selo, eu não sabia que ele era todo brilhoso assim. Nunca tinha visto selo com esse brilho aqui. Muito legal, selo laminado. Olha só. Toda bonitinha essa aqui, a parte 1. Tem a parte 3 aqui e a parte 2, lógico. Olha só, pessoal. Que coisa. O pessoal que curte VHS, que está me assistindo, deve achar interessante esse tipo de material, esse tipo de embalagem do mundo do VHS. E deixa eu ver se... Intravídeo. Intravídeo, o que é isso? Coloca aqui embaixo. É locador ou laboratório? Parece ser um laboratório com um selo aqui de legitimidade. Não sei o que é isso. Mas, enfim, pessoal. Está aqui novamente. Em seguida, eu vou mostrar os outros dois e botar lado a lado para vocês verem o que é essa fita gigante. Porque, assim, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho fita VHS na embalagem normal. Olha só a diferença do tamanho de uma fita gigante, como eu chamo. Porque, na verdade, não é a fita gigante. A embalagem, o estojo é gigante e as fitas são postas uma em cima da outra. A lateral é praticamente a mesma, em termos de espessura, é a mesma praticamente. Só que ela ganha nesse tamanho, porque ela é... Os filmes, as fitas vão um embaixo da outra. Muito legal. Assim, não sei do que se trata isso aqui. Isso é uma minissérie. É uma minissérie, está escrito aqui. Super minissérie. Não é só uma minissérie, é uma super minissérie. Então, eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho essa aqui que chegou. Páginas de ódio. Deixa eu só ver aqui porque não está fechando aqui. Mas não tem problema, a gente bota uma fita. Olha, pessoal... Ai, olha só! Eu estou vendo aqui os detalhes, ó. Pessoal, foi do Sebo do Messias. Olha só a etiqueta. Não sei se esse preço correspondeu à fita ou se foi cada fita esse preço. R$50,00. Olha, quem conseguiu por esse? O Rafael conseguiu por R$50,00. Olha, realmente é da coleção. Está escrito aqui. Será que isso aqui é alguma coisa do Messias? Não sei. Coloque aqui embaixo nos comentários quem conhece. Era o meu sonho visitar o Sebo do Messias, mas eu moro aqui em Porto Alegre. Enfim, tem a Twin Video. Tem o vídeo levou, tem a Zero Video. Tem a Cine Vício, que eu quero visitar um dia, né? Ô, dono da Cine Vídeo. E eu consegui uns displays aí também. O próximo está esse daqui, né? Essa outra aqui, que você já deve ter visto em outros vídeos. Grandes Esperanças também. É uma fita que eu chamo gigante da Transvídeo. Vou só abrir rapidamente. Peraí, deixa eu botar aqui para não haver quedas aqui. Ó, eu sempre coloco nesse plástico, pessoal, por causa do mofo. Coincidentemente ou não, mofo. Então, não adianta. Essa aqui mofo de novo. As fitas que nunca mofaram, eu coloquei esse plástico, nunca, nunca mofo. Mas essas já estavam mofadas antes, eu tirei. Mas, pelo visto, voltou um pouco. Não tem problema, a gente limpa. Olha só. Grandes Esperanças. Transvídeo. E a outra que eu também tenho é esse aqui. Pecado Original. Sins em inglês. Também são séries, acho que são séries inglesas, inclusive. Essa aqui, ó. Como não estava mofada, não mofou. E elas são guardadas juntas dentro de um armário, porque eu não tenho espaço aqui na minha estante. Então, são essas três fitas gigantes que eu tenho na minha coleção. Quem puder me ajudar com novos títulos que eu sei que existe mais desse formato gigante, entre em contato comigo, que a gente vai conversar. Olha só. Novamente, para quem não viu, as fitas gigantes e uma fitinha em tamanho real aqui na frente, para vocês entenderem o espaço que essas maravilhas tomam na coleção. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa compra? Se vocês conhecem outros títulos, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, como pode? Clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica, ajuda muito o canal. Compartilha com os amigos e com outros VHS maníacos. Siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der tempinho, dá uma olhadinha à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho